Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma explicação mais do que necessária do Sebrásper sobre o concurso do INSS. Vou ler aqui um comunicado que talvez possa lhe interessar você que fez o concurso do INSS e está aí em dúvidas sobre várias coisas, várias coisas, vou trazer a resposta aqui. Valeu, muito bem, quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vê todo o meu portfólio, o que eu faço da vida, o que eu escrevi, quais são os cursos que eu tenho, está tudo aqui embaixo. Os links já estão prontos para você só olhar lá e ter indicação de livros, de cursos. Se você quer efetivamente passar em concurso, tem que olhar aqui a descrição deste vídeo. O importante é que você dê like e comente, isso ajuda muito o canal, já deixa o seu like e o seu comentário agora e também inscreve-se aí. A maioria das pessoas que vêm aqui não se inscreve, então o meu pedido é a sua inscrição. Bom, é pela sua inscrição. Vamos lá então agora direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Eu estou sempre antenado pelo que acontece em concurso, sobre o que acontece em concurso público, por aí. Então sigo várias pessoas, vários sites de concurso, dentre eles o Direção Concurso. E o Direção Concurso, que é muito legal, acompanhe, acompanhe, acho que você deve acompanhar também. Entrou o pessoal lá do Direção Concurso, da direção do Direção, entrou em contato com o Sebrasp. E olha que interessante a resposta sobre os candidatos eliminados do certame após a lista que foi divulgada. Olha que interessante a resposta do Sebrasp lá. Foi divulgada para eles, então eu vou socializá-la aqui. E daí interprete como você quiser, porque afinal de contas não fui eu que produzi essa resposta, então não sei exatamente a interpretação. Mas vamos tentar interpretar aqui. Interprete aí também. O Sebrasp informa que para a geração do resultado da primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula para o curso de formação, foi aplicado o item 9.2 do edital de abertura que rege. O que diz lá? Aplicados os critérios de desempate constantes do sub-item 9.8 deste edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação por gerência executiva do INSS, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira etapa do concurso. Primeira etapa do concurso. Por que eu resolvi trazer essa notícia? E vou deixar o link da notícia lá embaixo na descrição do vídeo. Porque eu percebi que muita gente está reclamando de que ficou empatado e o nome não aparece na lista. E mais, o seu nome aparecia na lista e desapareceu agora. Então, estou trazendo aqui, talvez isso possa esclarecer aí a sua dúvida. Não sei exatamente, eu infelizmente não respondo pelo SEBRASP, não sei o que acontece lá dentro do SEBRASP. Dessa forma, continuando, o edital de convocação para a matrícula para o curso de formação no edital já estão aplicados os critérios de desempate previstos nos itens 9.8.1, quer dizer, essa é a lista aí. Transcrito lá abaixo, ou seja, os critérios de desempate das notas foram aplicados e não há empate de classificação, como cita lá aquele decreto que nós já verificamos. A inova 9.7, nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado nos termos do disposto do decreto 9739 de 2019. 9.1, 9.8.1, em caso de empate na nota final na primeira etapa do concurso terá preferência o candidato que, na seguinte ordem, tiver os critérios de desempate. Tiveram idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o artigo 27, parágrafo único da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso, ou B, ou melhor, B, obtiveram a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos, P2, C. Obtiveram o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos, P2, D. Obtiveram o maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos, P1, E. Tiveram maior idade, F. Tiveram exercido a função de jurado conforme o artigo 440 do Código de Processo Penal. Então, esse aqui, o esclarecimento, na verdade, o Sebráspio veio à pública pelo Direção Concurso, dizer que a lista que saiu já está com os critérios de desempate aplicados. Então, era isso, gente. Durma-se com um barulho desse. Vou deixar os links aqui para você dar uma analisada e vamos em frente. Vamos em frente e continue estudando aí focado. Muito obrigado, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.